Salve, salve, rapaziada! Tá começando mais um vídeo aqui no canal, gente, o negócio é o seguinte, tá? São oito e pouca da manhã, acordei oito e pouca... Mentira, acordei mais cedo, acordei sete horas, né? Fiquei na cama enrolando, esperei o relógio despertar pra levantar. É, são oito e pouca da manhã, quero gravar... Hoje é sexta-feira. É sexta-feira, bota pra atorar! Vocês sabem que sexta-feira é dia de correria aqui em casa. E hoje eu quero gravar minha rotina de manhã pra vocês, não só a minha, como a da Lívia também. Lívia já tá acordada, Lívia tá lá no quarto, né? Tá fazendo algumas coisas lá, tá vendo uma aula lá, né? Primeiro de tudo, eu quero que vocês deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho, tá bom, gente? De notificação pro YouTube, entender que vocês estão gostando aqui dos nossos vídeos. Assim, já tá quem o olha na cara. Quem o olha na cara. Meu cabelo tá horrível. Vocês ficam falando assim, para de ficar usando boné, para de ficar usando boné, corta o cabelo e tá usando boné. Gente, às vezes não dá, o cabelo não tá acessível, tá com boné e pronto, né? E também eu gosto. É verdade. Agora lá, vou mostrar pra vocês aí como é que é a minha manhã. Comprei a coscuzeira, graças a Deus, gente. Eu tô pra comprar essa coscuzeira tem um ano já, na verdade. Quando minha sogra morava com a gente aqui, eu comprei a coscuzeira. Aí minha sogra levou a coscuzeira. Aí, agora eu comprei outra, porque eu amo o cuscuz, gente. E de manhã, a gente tá mudando nossa alimentação. Enfim, gente, vou mostrar pra vocês a rotina de manhã. Então, família. Bora lá. Primeiro de tudo, eu tô me adaptando a gravar com essa câmera aqui, né, de trás. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, que é uma câmera, assim, muito boa. Essa aqui de trás. Muito boa mesmo. Então, ela já sobe pro YouTube em 4K. Já fico toda feliz, né? Fica muito boa a qualidade pra vocês. E segundo também, que eu preciso me acostumar, porque pretendo comprar uma câmera. Então, eu já tô me acostumando. Seguinte, vou fazer o café da manhã. Vou levar lá pra princesa também, que ela tá fazendo uma aula lá, né? E vocês vão acompanhar tudo. Vou fazer isso aqui, ó. Que bom, gente, ó. Tá fazendo uma aula ali. Gente, inclusive ontem, eu fiz um jantar top ontem. Podia até ter gravado pra vocês. Mas, fiz o jantar ali, eu já dei um grau na casa. Porque vocês sabem, a gente sempre fala que a gente gosta de deixar tudo pronto. Na sexta-feira é só fazer as coisas que a gente tem que fazer. Pra segunda a gente voltar, a casa tá no esquema. Agora lá, né? Fazer um café. E olha a lindinha aqui, gente. Bem pequenininha, porque só eu e Lívia, né? Vou fazer cuscuz pela primeira vez. Inclusive, eu comprei ontem ela. Toda vez que eu passava assim... Ah, depois eu compro. Ontem não, não tem exatamente o que fazer isso. Comprar uma cuspizinha. Porque eu tava com muita vontade de comer cuscuz. Café é importante, né? Ficou de café. É... O que vocês querem assistir aqui no YouTube? Eu sei que vocês colocam. Trolagem, trollagem, 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 trollagem... Olha aí, gente. Não pode ser só trollagem, né? Vocês sabem, porque não dá pra ser trollagem todos os dias. Então, coloquem aí no canal pra vocês querem ver. Ah, eu tô... Traz isso. Traz isso aqui. Traz uma coisa mais criativa. Pior que eu nem tô lembrando aqui como é que faz agora cuscuz, né? Ah, sério? Sim, gente. Eu não uso a cafeteira, porque é café só pra Lívia. Não, gente. Tô toda esculachada. Não, só como eu acordar. Quando eu vi alguém aqui em casa, a gente vai na... Na cafeteira. Fazer um café, a montar a cafeteira, colocar ali, não precisa. Só tacou aqui, aí coloca o filtro. É isso, né? Não fazer café é dois, não. Você vai lá. Taca uma, duas. O que tem aqui... Gente, vou ensinar não, porque eu sou professora. É verdade. Não tem isso? Eu vou mostrar pra vocês o suco que a gente faz. É um suco, né? Ou é beterraba... Qual o nome, velho? Beterraba, cenoura e laranja. Gente, é muito bom pra imunidade. Porque, tipo assim, eu e Lívia, a gente tava num processo, assim, de comer comida nunca, né? Aqui em casa eu não tava entrando comida direta. A gente tava fazendo, tipo assim, comendo lanche um dia assim e lanche diante pro outro também. Entendeu? Aí como a gente parou com isso, porque realmente tá fazendo mal pra nossa saúde, né? E sem contar também que o organismo pede, gente, um arroz, um feijão, né? E aí a gente parou, né? Então a gente tá voltando a se alimentar muito bem, graças a Deus. Depois, alguma vez por semana, a gente vai fazer esse suco, né? E dar uma fortalecida, tá? Deixa eu levar o café da madame aqui. Acordar, fazer café. Ó, meninas. Eu tô falando sério. Isso aqui é muito bom. Ah, mas por que pra meninas? Pra meninas também deve ser. Mas é específico pra gente, tá, gente? Pesquisem. Pesquisem. Depois que vocês saem desse vídeo que pesquisem, porque é muito bom mulher beber água de boca. Eu tô falando sério. Isso aqui, isso aqui, ah, isso aqui salva pessoas, tá? Pra quem me segue no Instagram, se você não me segue no Instagram, por favor, me siga. Eu posto vários vídeos no Instagram, na feed, posto stories, dou conselho, várias coisas, velho. Então vai lá. Vou levar o café da madame que já tá pronto, com os pijos já descansando, bora lá. Vou ver que ela vai falar do nosso café. O encura não para. De nada. Vamos voltar aí pro nosso processo. Olha, isso aqui que veio, né? Os pijos descansam. Eu não vou fazer muito porque a gente não vai beber também muito. Isso aqui eu acho que não pode beber em excesso. Gente, olha isso aqui, velho. Isso aqui é tudo, mano. Mano, eu esqueci o nome. Beterraba. Beterraba. Laranja. E aqui, ó, tem uma cenoura aí. Vamos comprar ela toda. Eu vou usar apenas esse pedacinho aqui. A gente tava se alimentando bem, entendeu? Não dá pra tu comer qualquer coisa. Eu tô comendo tanto. Eu e Lívia a gente tava comendo qualquer coisa. Tinha dia que a gente passava assim, acordava, não comia nada. Fazia nosso trabalho. Trabalhava o dia todo e quando chegava tipo 6 horas da noite a gente tava passando mal porque não comemos, tá ligado? Então, não façam isso. Então, esse aqui é muito... Isso aqui é uma esperteza, né? Isso aqui é diferenciado. Gente, nesse exato momento eu acabei esquecendo de colocar o sal. Pô, esse cara... Nossa, quase caiu com uma água. Aí eu vou colocar... Isso aqui é tamanho, gente. Corta a laranja. Eu acho que você não gosta, Lívia detesta. Lívia não gosta de beterraba misturada com... Aquela ali, esqueci o nome. Mas ela vai beber. Por quê? Porque é necessário, entendeu? Ela sabe que é uma pra saúde dela. Ela sabe que é uma pra saúde dela. Então, ela vai beber. Descascar isso aqui, velho. Porque eu sou muito atrapalhada. É importante que você descasque, tá? Passa igual a água e dá. Descascou esse pedacinho aqui, gente. Até mesmo, se você quiser. Dependendo de onde as pessoas... A cenoura que dá. Coloca aí, gente. Dois dedinhos de água. Família, vocês não vão acreditar no que... Eu esqueci, eu esqueci, eu esqueci. Do sal. O sal do cuscuz eu esqueci. Tá maluco, é? Agora o cuscuz tá pronto. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar no prato, né? E vou amassar ali e vou misturar com o sal, gente. Vai ter que ser assim. Vou colocar gelo aqui pra gente beber. Porque tá quente. Coloca aí. Então, family, tá aqui os suquinhos. Tenho certeza que isso aqui não vai matar vocês uma ou duas vezes por semana, tá? Gente, não tá olhando aqui, olha. Tá olhando aqui, olha. Vamos tomar logo? A gente pode tomar logo, tô com pouca memória. Opa! Volta! Lembra? Lembra que eu não sou o cuscuz. Não é tão bom assim. Não, vamos ver com vocês. Não sei se tá pegando, mas eu me arrepiei todinha. Lachar um pouco de cuscuz aqui. Não, o legal é não colocar açúcar, tá, gente? E aí perto do negócio. Não pode tomar açúcar. Tá bom. Não sei se que é isso. Não basta ir na câmera. Não basta ir na câmera. Gente, tá raposa enorme. Porque eles me deram cuscuz. Então, família, é o seguinte. Agora eu vou limpar isso tudo aqui. Vou acabar de comer o cuscuz. Vou rodar isso aqui tudo. Olha que coisa linda, gente. Aquilo ali que o Brasil gosta, ó. Tem que sempre fazer isso aqui, gente. Pra ele entender que ele tá fazendo certo. Então, família. É o seguinte, morro. Olha, vai coxar. Pode falar. Olha o outro com o senhor. Ele morre de ciúme da gente. Então, família, o negócio é o seguinte, tá? Esse foi o nosso café da manhã. Essa praticamente vai ser a nossa rotina daqui pra frente. Acordar cedo. O Lívia tem aula praticamente todos os dias. Todos os dias. E eu vou fazer o café, a gente toma café, a gente toma banho. Quando é sexta-feira a gente se organiza o dia todo. Pra quem quer assistir, tá? Vai lá no app vizinho, lá no TikTok. Eu vou deixar aqui na descrição o meu TikTok. Eu faço vários vídeos pra lá, né, amor? E também coloco lá no Insta, tá? Então me segue. Ela tá muito amorosa comigo. E se eu tiver com cuscuz no dente, me perdoe, tá? Não tô conseguindo ver como vocês falaram o procedimento. Que bebê, mano. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Não participei muito, mas eu participei, é isso. É, mas é porque essa é a nossa rotina, né? Ela fica na dela, eu fico na minha. A gente trabalha, a gente trabalha o dia todo, né? E amanhã é essa. Se vocês quiserem a tarde, deixa aqui bastante nos comentários. Se quiser uma noite, deixa aqui também. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau.